Sati, deixa eu contar a história? Olha Safira, eu só não quero deixar você contar a história Porque você vai contar a história de um dragão, de uma princesa, de um castelo Todas essas coisas que você sempre conta Não, não! Essa vez a história é de um rei Um rei? Um rei? Não tem princesa, é um rei Oh Safira, acha melhor então? Si Não Si Não Si Não Não Sim Ah! Puxa filha Oh, 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 tô de olho Posso coxar? Pode Senhora com vida, o negócio tá feio Menina, tá saindo água nos olhos Eu entendi Safira, já desfilei assim Ai meu Deus Ai meu Deus Então, se eu vou contar a história de um rei É Mas não é um rei qualquer É Ele é o rei Não Gostou? É Ai sabe aquele dia que você acorda e você esqueceu de escovar os dentes? Hã? Hã? Esqueceu de escovar os dentes? Nossa, que dia ruim hein? Nossa, todo mundo cheirando aquele álito de cabelo guardachino agulhado Hã? 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 Maritaca! Olha! A mente sua dessa filha. Tá mais que a sua cara, não sabe? Tá. E aí, lá vai novamente a pergunta que não quer calar. Dona Maritaca, quem é o rei da floresta? Você! É você! É você! Uau! 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 Olha lá quem está ali! O Senhor Elefante! Ah! Agora sim! Agora veremos a verdade. Ele pedece calado. Senhor Elefante! Escute aqui! Você poderia me dizer me responder quem é o rei da floresta? He! 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 Diga Elefante, fofinho! He! 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 E o Elefante sabe-se lá por quê? Elefante! Elefante, catou o leão pela tromba, levou ele na maior das alturas, FU! He! 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 Um ponto giro! E tchum! Largou ele! Nossa! Se não sabia a resposta, não precisava ficar bravo! Verdade! Eu acho que tem só uma coisa aí que tem que ter uma avaliação aí, Safira? Só uma coisa aí. Não, mas pode tirar, eu só vou falar pra você. Uma avaliaçãozinha de Sandra. Sabe quando ia aparecer um macaco? Eu acho que pra ficar mais mole de fazer é o seguinte. Atenção. O macaco, você sabe quem é o rei da floresta? É essa fila que faz os personagens. Você entendeu? Por quê? Porque aí essa fila vai falar pegou ele pelo pescoço, bateu no ar, bateu no outro, jogou pra cima, jogou pro chão e jogou. Você entendeu? Porque senão ela tava falando o que o leão falou, o que o leão falou. Entendeu? Aí lá no final não dá pra eu falar se eu não sabia a resposta, não precisava ficar bravo. Você entendeu? Será que dá certo? Ela tá contando a história. O leão saiu assim. Aí eu que tô imitando. Eu que tô imitando. Eu que tô imitando. Você tá narrando. Ah, eu tô narrando? É, você tá matando. Ah, tá. Você sabe que isso não dá pra ver você, né? Sim, não. Só segue o fluxo da ideia. Aí, sabe aquele dia que você fez assim, aí o leão passou um batom. Ó, Safira! Batom! Passa batom! Aí tá. Aí o leão esqueceu de fazer as unhas. Ai, realmente. Safira! As unhas, Safira! Aí você fala. Aí o leão encontrou uma gata. Aí ele podia falar assim. Aí você fala assim. Aí o leão perguntou para uma gata. Primeiro, né? Sabe o que é o reino da floresta? Né? Você sabe? Você sabe? Aí a Safira podia falar. Safira vai dizer. É você, leão! É você! Que é a Safira. A Safira tá solta. Ela tá vendo a história. Aí, então, o leão fica fazendo mais um pouquinho, mais um pouquinho. E ele sentiu um cheiro estranho. Encontrou o gambá. Aí falou, gambá? Aí... Você acha que o gambá é melhor que a maritaca? É. O gambá é melhor. Você podia até colocar mais dois personagens. Olha o que eu imaginei. De colocar formiguinha, pequenininha, né? Aí colocar o gambá, um pouquinho maior. Aí colocar o macaco, um pouquinho maior. E aí colocar o elefante. Primeiro formiguinho. É, porque ele é pequenininha. Então... Daí você até continua assim. Ai, e você? E você? Eu não sei se você consegue fazer avaliação de forma. Mas aí... Aí... Aí eu vou falando. Mas aí conto. Mas você não tá então. Eu que tô narrando. Você tá narrando. Você tá contando história. Não sou eu que conto isso? Sim. Porque, olha só. Se você fizer o final... Ó... Porque ela faz a reação de todos os personagens. Ela tá assistindo. Não tá assistindo. Então... E aí o leão fez isso. Ah, ou... O que? Você sabe que a minha amiga fala é... É você. É você. Vamos ver se eu consigo fazer a voz. Então, vamos falar o que você tem que fazer a voz. Mas se você narrar o que você tá vendo, é melhor. Porque você tá sendo o leão. Eu tô sendo o leão. Você tá sendo o leão. Se eu segurar você, o que acontece? Vai ser a agressão do homem pro você. Entendeu? Hum. Do macho ou fêmea. Você entendeu? Porque se você falar assim, ó... Aí... O leão... O elefante é o outro leão. Pegou ele no teu pescoço. Você entendeu? Aí eu interpreto o que você tá falando. Ah, tá. Você entendeu? Mas se eu interpreto, eu só falo. É. Aí eu não vou falar mais nada, né? Hum. Aí... Aí o elefante jogou ele pro lado, jogou ele pro outro. Pisou em cima e foi embora. Aí... É o leão. Aí seria o leão, né? Se eu não sabia a resposta, eu precisava ficar bravo. Então, mas é eu que vou falar. Pode falar. Você que sabe. Faz o jeito que você achar melhor. Estão tudo dando sugestão só. Mas conta a história dele, então. Só vou ficar ouvindo, ó. Eu vou experimentar outra vez. Eu vou experimentar outra vez. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.